Há 25 anos atrás, eu tomava 3 garrafas de cachaça todo dia, cheirava 5, 10 gramas de cocaína, fumava maconha, fumava cigarro, tinha uma empresa de transporte, botava 40 toneladas de carne dentro do Rio de Janeiro, criava 5 filhos, uma vidinha normal. Começou a ampliar a minha desconfiança de que ia haver alguma coisa esquisita no nosso processo civilizatório. A terceira maior doença do mundo, que mata, segundo a Organização Mundial de Saúde, visto por esse parâmetro, que pode ser até mais. E nós temos a Ambev patrocinando deputados, patrocinando tudo, propaganda de álcool na TV o tempo todo, lá para uma festa, beba e tal. A gente vê que o problema da saúde não é só no Brasil, mas no mundo, é um troço esquisito. Se eu pegar essa sementinha e jogar aqui, ela vai fazer isso. Como é que isso aqui virou isso? Isso é a vida. Aqui tem informação, há inteligência aqui para fazer, instalar antenas para captar a luz do sol para fazer fotossíntese. Há inteligência aqui para estudar o solo que vai ficar, para poder se fixar. Há inteligência aqui para poder ver como é que vai fazer seu sistema hidráulico para beber água. E há inteligência aqui para lidar com o vento e através desse balanço não quebrar. Então, essa sementinha que está lá no saquinho do mercado, sem nascer, quando eu venho, ponho ela na água, a micrópola bebe essa água, desativa esse hormônio inibidor de crescimento e ao mesmo tempo ativa o hormônio do crescimento. O RNA manda a corrente elétrica para o DNA e pá, acorda galera, começou a vida. Esses mesmos amidos que tem aqui, que ao germinar eles vão se transformar em açúcares, ao não germinar e tacar fogo nele, eles se transformam em substâncias tóxicas, viciosas. Comer ou comida cozida, você vai arrumar um processo inflamatório no seu organismo com o passar do tempo. Não tenha a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Eu era condenado por causa da caixa a tomar remédio para o resto da minha vida, porque eu tive polineuropatias. Polineuropatias! Eu não tive... E hoje eu não tomo remédio nenhum. Fui fazer um exame aí porque machuquei o pé e tal. E eu tenho 61 anos e deu idade metabólica de 13 anos de idade. O primeiro passo para mim mudar um hábito, largar um vício, eu tenho que sair da negação. Eu tenho que perceber que aquele negócio é mais forte que eu. Ah, eu quero me iniciar no alimento. Me ensina a germinar, me dá uma receita. Não. Vai para casa. Passa uma semana em que você respeite uma coisa do alimento vivo, que são os horários. De quatro a meio-dia o organismo está se limpando. Então eu não teria que ingerir nada, a não ser frutas, porque as frutas fazem parte do processo da limpeza. Então que essa pessoa passe, escolhe um dia, eu vou começar segunda-feira. E de segunda-feira até a outra segunda-feira, ela fica só comendo fruto até o meio-dia. Só comendo fruto. Não se preocupe em germinar, de ler livros, de saber se é biogênico. Não. Só comendo fruto. O que vai acontecer? Se ela conseguir fazer isso, uma série de coisas vai melhorar nela. O humor vai melhorar, porque quando essa molécula de silício das frutas entrarem no seu organismo, que os neurônios do intestino dela fizerem essa leitura, vão haver finapses que vão liberar endorfina, dopamina, serotonina, ferodeno, todos esses hormônios que equilibram o humor. Então o cara vai ficar mais alegrezinho. Vai começar a ir com mais regularidade ao banheiro. Vai ter uma série de melhoras. Isso se ele conseguir ficar os sete dias só até meio-dia comendo fruto. Porque vai acontecer dele ficar ansioso, irritado, com raiva, triste, isso tudo junto, que são as abstinências que a falta dessas comidas cozidas apresentam. Os amidos cozidos se transformam em amida, os açúcares, o sal, o animal, sabe? Tudo isso que nesse pequeno... Aí ele vai perceber que ele está viciado. Ver o tamanho do problema que ela está roubando para si. Porque ela não sabe que está viciada. Ela não sabe que tem uma relação de dependência grande com a comida. Não só pela comida em si, mas essa comida vai suprir os três medos básicos do ser humano, que é a castração, desamparo e finitude. Então é um emaranhado muito grande de emoção com realidade física. Por isso que para entrar no alimento vivo, há uma grande dificuldade. Por essa questão emocional por trás e pela questão também orgânica. E quando você começa a tomar suco, quando você começa a comer comida viva, o teu organismo desintoxica, limpa. Só que esse lixo que estava armazenado nos intestinos, ele não vai sair, ele não vai formar bolo, ele vai ficar circulando adentro. Aí as pessoas sentem tonteiro, enjoo. Aí vem os seus doutores e falam, tá vendo? Você não pode parar com isso e tal. Mas com uma boa orientação você pode parar com isso sim. Se a origem da minha doença é por equívocos alimentares, eu tirando os equívocos alimentares, automaticamente a doença se encosta. Mas aí é o exercício grande que a pessoa vai ter que fazer. Então para entrar no alimento vivo, não alongando muito a sua resposta, comece a perceber como é que está a tua relação com a comida que você está querendo largar. Você vai continuar comendo sua carne, seu macarrão e vai querer tomar um suco verde e fica bom. Eu não vou participar disso. Nem que você me pague 10 mil reais, nem que você queira fazer um curso, orquim shopping, eu não vou participar disso. A minha cota de rolar os outros já cessou, entendeu? Então eu não posso participar disso. Como a minha cota de álcool cessou, como a minha cota de várias coisas cessou. Então eu não posso comungar um negócio só pela minha ótica da sobrevivência, que é outra coisa que a maioria das pessoas vivem. Ah, mas fazer essa comida não tem tempo, não sei o que, e como é que eu vou fazer? E você sabe, como é que eu vou sobreviver? É uma grande coisa. Não sobreviva, viva. A gente precisa de muito menos. O bebê, quando ele nasce, teoricamente, não sei o que a mãe vinha comendo, ele nasce 100% alcalino. Então nessa alcalinidade habitam 350 trilhões de bactérias. Só que são bactérias probióticas a favor da vida. Então esse bebê nasce 100% alcalino. Está tomando o leitinho da mãe, está alcalino. Na hora que a gente dá um leitinho de vaca, uma papinha de feijão, que é uma coisa cultural, um legumezinho cozido, começa a acidificação desse bebê. Então aquele terreno alcalino vira um terreno ácido, começam as bactérias probióticas, se afastam, porque elas são maravilhosas, gostam da casa limpa, a casa está ficando suja, elas vão se retrair, ou vão para outra dimensão, ou vão sair nas fezes, eu não sei o que acontece, mas acaba a alcalinidade, acabam as boas companhias. E começam os patógenos a entrar em ação. Aí o neném começa a ficar com muco, com tosse, aí você vai no médico, dá amoxil, dá nebulização, enrola, não deixa pegar vento, não deixa pegar ar, não pisar na terra, a natureza quer matar você. Começa o distanciamento nosso de nós mesmos, porque nós somos natureza. A gente adota as doenças, como adota médico, eu tenho um clínico, eu tenho um cardiologista, eu tenho que saber, porque um vai depender do outro, porque na hora que você vai cuidar de uma doença específica, de um órgão, você sobrecarrega outro. Então você começa tomando um remédio para um problema, aquele remédio vai tirar o sono, você começa tomando remédio para o sono, aquilo ali vai te dar um excesso, não sei o que, aí você vai embora. Há dois mil anos atrás, tem um cara dando receita de como fazer um enema. Ele diz assim que, mais ou menos, não adianta tirar a sujitude de fora, eu tenho que tirar a sujitude de dentro. Aí eu vou fazer um pequeno parênteses. em aramaico, em aramaico, hebraico, grigo, a palavra pecado e a palavra satanás significam, pecado significa errar o alvo. Então, quando eu peco, daqui pra frente eu vou comer só vivo, aí eu vou ali, passo um cachorro quente, eu não acarajé e como? Eu pequei, eu errei o alvo. Eu não fiz um crime que eu vou para o inferno. Provavelmente eu vou sentir dor, eu vou sentir dor, escólico, eu vou sujar, mas o pecado é errar o alvo. E satanás não é um nome próprio. Satanás significaria a densidade da luz. Então, eu sou espírito, eu sou luz, limitado na matéria, né? Essa condição humana seria o satanás. Aí por isso que Cristo vai para o deserto para enfrentar satanás. Eu costumo brincar que no deserto onde Cristo estava, não tinha padaria, lanchonete, vinho, casa de massagens, sabe? Prostíbulos, não tinha nada. Era só ele e Deus. Então, ele é tentado por satanás. Ele é tentado pela condição humana. O que vocês passaram aqui. Eu estou com fome, quero comer. Aí, sabe, então, satanás, quando eu entendo que satanás é nós, sou eu mesmo, então, não é um cara, não é um culpado externo que fica fazendo todos os males da minha vida, sou eu. Eu tiro as religiões, infelizmente, põe um inimigo poderoso para eles poderem vender segurança e tira do sujeito a sua capacidade de se reformular. Fica sempre tendo que assinar carteira com alguém, senão não vai para o inferno. Entendeu? Então, é essa quebra que o alimento vivo pode proporcionar quando você percebe que você está diante de satanás. Você está diante do maior inimigo que você tem, que é você mesmo. Não é uma gente... Na dependência química a gente aprende isso. Ninguém vai ser culpado por eu beber, só eu mesmo. Na realidade, o álcool não faz mal a ninguém. Beber o álcool é que faz mal. Açúcar não faz mal a ninguém. Comer o açúcar é que faz mal. Então, a gente tem que botar em nós a resposta. Não é o sistema, não é a medicina, não é os políticos que põem essa comida... Não! Então, como você me perguntou o que é alimento vivo, o alimento vivo é biogênico e bioativo. Ingerindo eles, eu tenho 100% de alcalinidade. Porém, quando eu pego esse alimento bioativo, quando eu pego uma fruta e ponho na geladeira, quando eu pego uma cenoura e cozinho, quando eu pego um alimento já velho, mas eu quero aproveitar, eu estou comendo um alimento bioestático. O biogênico me gera a vida. O bioativo me ativa a vida. O bioestático me diminui a vida. Ele pode me dar até alguma coisa, mas ele vai diminuir a minha vida. Porque não tem os princípios vivos, a informação viva, então eu vou gastar 3 quartos do que eu comer, vai ser gasto para produzir energia, para digerir o que eu estou comendo, e eu vou estar comendo alguns nutrientes, mas não vitalidade nada. Então as minhas células não são reabastecidas de energia vital. Aí o envelhecimento vem. Bioestático é uma banana cozida. Uma banana cozida, uma banana velha, uma banana gelada, um açaí, sabe? O biocida, como o nome já diz, eles roubam a sua vida. Eles te dão alguma coisa porque eles roubam a sua vida. Todos os remédios, todos os industrializados, e para mim também a comida animal, que hoje é a nossa comida animal, o boi entra em mitria, assim, quando vai morrer, e quando mata a carne, bota nitrito, nitrato, formol, e sabe? Então há um composto químico muito grande adicionado nessa comida animal, como nos ovos, fora os hormônios e tal. Então, um boi de antigamente, não é mesmo que hoje. Então, o biocida, ele vai te dar alguma coisa porque ele vai roubar a sua vida. O Zé Tox, que é sete dias, essa imersão de sete dias, de água por cima e água por baixo, de comidas biogênicas, coadas, sem fibra e enemas, a pessoa me chama, me diz uma data, compra a minha passagem, quando eu vejo a passagem lá, eu não cobro para fazer isso. Não é que eu não goste de dinheiro, não. Adoro dinheiro, mas eu não cobro, a pessoa vai me dar o que quiser. Se quiser dar um abraço, se quiser dar uma escritura do imóvel, se quiser dar a chave do carro. Comida viva, para mim, é um troço muito sério. Muito sério. Não é só um... E tem mais, né? Aquilo que você vê em qualquer livro, qualquer filme, qualquer congresso. Quando acabar isso aqui, olha, o que nós estamos falando aqui não é muito sério, não. Qualquer coisa, procure ser um médico. Eu não falo isso. Eu falo que se você não mudar seus hábitos, você tem que continuar com o seu médico. Mas se você mudar seus hábitos, você vai lá visitar seu médico porque você tem uma amizade muito grande com ele, mas que você não, sabe, não vai precisar dos serviços profissionais dele porque você não vai ter doença. Certo? Mas se você não mudar seus hábitos, você tem que ir para o médico. Você não tem que ficar tomando um suquinho verde para melhorar. Se você não mudar radicalmente, não é aquele papo de caminho do meio, isso aí você é papo de viciado. Certo? Porque quem é que não quer o melhor para si? Se eu não consigo, eu não tenho que justificar. Então, eu falo, pô, eu queria comer esse melhor, eu não consigo. O bagulho é mais sinistro do que eu penso. Certo? Mas eu estou tentando, eu vou tentar, é uma coisa. Mas se a doença chegar, vai procurar o médico. Porque para procurar o Zé, é para ficar 100%. Pelo menos, enquanto estiver comigo.